Destruir! Eu vou destruir tudo! Destruição! TNT! Explosão! Vai tudo! Explogui todas as cartas! Destruir! Explosão! TNT! Explosão! Vai embora! Droga! O Steam sempre destrói tudo! Meu Deus! Eu tenho que dar um jeito nisso! Já tô cansado de ver tanta destruição nessa vila! Três dias depois... Adoro destruir! Destruição! Adoro tudo isso! TNT! Aaaaaah! A todos os lados! Cabou! Explosão! TNT! O Steve gosta de destruição! Não é? Então ele vai ver o que é bom pra todos! Eu tenho um plano em mente e vou precisar de gente! Atenção habitantes da vila! Eu estou com um plano em mente para o Steve! Eu já estou cansado de ver todas essas destruição! Pra lá! Pra cá! Então eu tenho esse plano! E vou precisar da ajuda de todos vocês! Três dias depois... Destruição! Destruir! Destruir! TNT! Explosão! Hoje é um grande dia! Só esperar o Steve! Está tudo preparado! Hahaha! Destruir! Agora! Haha! De novo! Hã? Agora! Vou destruir tudo! Hã? Onde o Steve está? Onde o Steve está? Onde o Steve está? Onde o Steve está saindo daqui Steve! Hã? Hã? O quê isso? Então Steve! Você gosta de destruir a casa dos outros, né? Pois bem! Estou aqui na frente da sua casa! Como você pode ver! E vai acontecer uma tragédia hoje! Quando eu pisar ali! Você vai ver o que vai acontecer! Não! 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 Um final trágico para Steve, mas ainda não acabou.